Olá pessoal, eu sou o Márcio Vasconcelos, da Construtora Tropical. E é um prazer enorme para nós estar atrocinando esse evento, né? Até porque nós da Tropical acreditamos muito que o nosso maior investimento são as pessoas, né? Os nossos colaboradores, os nossos corretores parceiros, certo? Os nossos funcionários desde o mais baixo até o alto escalão. Então, assim, é sempre bom para nós da Tropical estar investindo nas pessoas. Então, assim, é sempre bom para nós.